A Polónia vai este domingo a votos para escolher um novo parlamento. As sondagens colocam na frente o partido Leia e Justiça de Jaroslav Kaczynski. O líder dos conservadores, aqui à esquerda, está lançado para derrotar a atual primeira-ministro, Eva Kopacz. Para isso, o Leia e Justiça aposta também numa mulher, Beata Sigzlo, e conta com uma vantagem prevista de 12 pontos face à plataforma cívica, que está há oito anos no poder e em aparente queda de popularidade. À frente do governo polaco há pouco mais de um ano, devido à nomeação de Donald Tusk para a presidência do Conselho Europeu, Eva Kopacz é tida como uma das mulheres mais poderosas da Europa, à frente inclusive da Reina Isabel II de Inglaterra. Os liberais apostam na introdução de um salário mínimo por hora e em dificultar os contratos de trabalho temporários. Os conservadores prometem baixar a idade da reforma e reforçar o poder do Estado. Bárbara Novaka, da Esquerda Unida, completa o inédito lote de mulheres na corrida à primeiro-ministro da Polónia. A única economia da União Europeia a afintar a recessão e uma das que mais tem crescido no velho continente.